Esses meninos são lá de Cubatão É, vem aí cantar bonito Vem aí, Ericosta e Dinho Brasil Oh, maravilha Oh, botão chonar Seu João, o trequeiro Traga a pipida que hoje eu vou me criadar Traga branquinha ou da amarela Vou meter pinga na goela Beber muito e desmaiar Ela foi embora, não posso viver assim Saiu dizendo que nunca mais vai voltar Será que fiz alguma coisa diferente Ou se meu erro foi somente ele amar Meu Deus do céu, me dê ela novamente Ou minha vida certamente chega ao fim Terá na praça o mais novo cachaceiro A frequentar muita chiboca e botequim Seu João, o trequeiro Traga a pipida que hoje eu vou me criadar Traga branquinha ou da amarela Vou meter pinga na goela Pra beber muito e desmaiar Ela foi embora, não posso viver assim Saiu dizendo que nunca mais vai voltar Será que fiz alguma coisa diferente Ou se meu erro foi somente ele amar Meu Deus do céu, me dê ela novamente Ou minha vida certamente chega ao fim Terá na praça o mais novo cachaceiro A frequentar muita chiboca e botequim A potência de futebol A potência de futebol A potência de futebol A potência de futebol Legal, Eric Costa e Dinho Vem pra cá Eric Costa e Dinho Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo na... Só ligar, aperta aí Tudo tranquilo, né? Quem é Eric Costa e quem é Dinho? Eu sou Eric Costa Se esse é Eric Costa Esse aqui tem que ser o Dinho Com certeza Não tem como escapar, né? É um prazer muito grande nele, Ivan Estar aqui ao seu lado Junto com toda essa plateia maravilhosa Tudo do lado Vocês são natural do Cubatão mesmo? Eu sou nascido no estado de Sergipe Mas eu me considero assim de Cubatão Eu cheguei em Cubatão com 15 anos de idade Ah, então já tá E você? Sergipano também Só que ele é do litoral Só lá do sertão Já pertinho de Alagoa Da cidade de Monte Alegre Monte Alegre Agora lá em Cubatão Quando a gente tá lá Que de repente Procura cabelo de espiga de milha Acha fácil por lá? Você quer falar do Moita? Do Moita Radialista Moita Vem cá Moita Vem cá Moita Vem cá Moita Esse é o Moita Moita é radialista e Cubatão Mais conhecido como cabelo de espiga de milho Acho que é irmão do rei do brega Vocês me desculpem aí gente Mas cabelo de milho é o tabaco Não pode Eu falo mesmo Vem me esculhambar aqui, rapaz Que é isso? Me chegou pra me esculhambar e me xingar, rapaz Por que que o povo chama você cabelo de espiga de milho? Olha, pergunta ao saudoso Pedro de Lara, viu? Pedro de Lara foi Pedro de Lara Liga pra ele Não Vai lá você Dá uma ligadinha pra ele Dá uma ligadinha pro saudoso Pedro de Lara, viu? De coxa pra câmera Já me tirou do sério Já me tirou do sério, sabia? Quando vai em Cubatão Aí toca Quem é que toca? Busão do forró Ainda bem que eu toco buzão Toco de saia Música do sucesso do buzão, né? Toco de saia E vitamina pro coroa Vitamina pro moita Vitamina pro coroa Pro coroa Pro coroa É Qual o horário do seu programa? Pode falar, fala o nome da rádio Rádio Visão FM 92,5 Programa Moita Show De segunda a seca Às 4 da tarde Às 7 da noite Pode acompanhar pela internet também, né? Pode, que nós estamos com o Bob João no site Mas já logo, logo tá pronto de novo, tá bom? É www.radiovisãofm.webs.com Legal Fácil, 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 né? Nós descobrimos toda a Baixada Santista E toca também o Nerivan Silva Eu não Eu não Eu não Sabe que pelo Inclusive tem uma música Que é essa música Eu mando pra você todo dia É aquela música do Trio Parada Dura Pintão de artista Você tem um pintão de artista Você tá brincando lá Falando que é do Nerivan Esse Moita não tem jeito, né? Moita, obrigado Tamo junto, né? Obrigado, viu? Obrigado pela participação E pessoal do Jurado Pessoal, aquele abraço pra vocês todos, tá bom? Cada um mais lindo que o outro Aquele ali parece com o João Leno, não parece? Com quem? João Leno João Leno É Mick Jag Mick Jag Jag É, Jag Falar em Jag Fiquei sabendo que Estuparam o Jag aqui do Butantan Foi verdade? Foi É, na saída do programa Pegaram o Jaguinho Lascaram o Jaguinho aquilo Olha ele ali, olha o Jaguinho É, não sei, né? Não sei porquê Quem falou pra mim Foi aquele do busão Que foi o tal Tabi, né? Tá vendo ele? É E pior que ele deu queixa Ele falou Doutor Eu quero reconstruir a cena do crime Então, sinal que não foi tão ruim assim Tão ruim Muito Tomo junto Obrigado Um abraço pra você Um abraço pra você Vamos aplaudir muito a Radialista lá no Cubatão Obrigado Tomo junto Nerival, queria dizer que estou trazendo um abraço também do pessoal da Baixada Santista Tchau 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 Quero mandar um abraço a todo o pessoal da Baixada Santista Que graças a Deus acompanha todas Está divulgando muito as nossas músicas Inclusive Moita que é um parceiro, um amigo Já trabalhamos no rádio junto Ele sabe, a gente tem um respeito muito grande É um guerreiro Você também que nos conhece há muitos anos E pra gente é um prazer dizer que Nós estamos com a música aí que a filha do Beto Guerreiro regravou E está começando a descontar no Brasil Maravilha O telefone Vai ficar com vocês aí O telefone é 33619506 013 Ou 996501253 Tá aqui Obrigado Tamo junto Muito obrigado Obrigado Sucesso dessa batalha Você merece muito mais Tamo junto Deixa esse microfone aqui Toma aqui ali e entrega pros convidados ali Vamos aplaudir aí os meninos Ele costa, ele costa E Dinho no Festa Popular